Vem comigo que vamos falar de notícias. Samara Pagundi está lá aguardando para trazer mais um destaque para a gente aqui. Olá Samara, mais uma vez, o que você traz agora? Estou aqui sorridente Priscila, porque já é seu aniversário pertinho aí já do domingo, né? Parabéns já chegando, isso é bom, viu? Comemorar a vida, né Priscila? Vamos com a informação? Sim, a informação agora é de oportunidade, olha só que coisa boa. A Prefeitura do município de Graco Cardoso lançou um edital para um processo seletivo, um concurso público para preenchimento de 45 vagas. Olha só que legal, são várias vagas para assistente social, contador, enfermeiro, engenheiro civil, fonodiólogo, médico, São muitas aqui áreas que é só acessar o A8SE, que tem lá a listagem de todas as áreas que estão aí abertas essas vagas para esse concurso público. As inscrições já começaram no dia 26 de novembro, na segunda-feira, e segue até o dia 26 de dezembro, não perca o prazo. E aí o que é a taxa? Varia entre 40 e 160 reais, entre 60 e 140 reais. As informações completas sobre essa seleção, esse concurso público no A8SE.com. Olha só, se você está precisando de oportunidade, fica atento. A prova tem aí, a realização poderá ser no dia 21 de janeiro, viu Priscila? Vou ficando por aqui, com essas informações outras, lá no portal A8SE.com. Obrigada, Samara, bom fim de semana para você, tá bom? Um abraço a todos aí da redação.